Em São Luís do Maranhão, meu boi já urrou que a terra tremeu, o vento aparou. Em São Luís do Maranhão, meu boi já urrou que a terra tremeu, o vento aparou, o mentiroso este ano não teve salvação. Caiu numa correnteza, fosse acabar nos ancião, o mentiroso este ano não teve salvação. Caiu numa correnteza, fosse acabar nos ancião, é ditado dos antigos. Quem fala mal da vida alheia, se esquece da sua, o povo é sabedor, é ditado dos antigos. Quem fala mal da vida alheia, se esquece da sua, o povo é sabedor. Essa história aconteceu com aquele defamador, que é o cantador de Guaíba que se afogou. Essa história aconteceu com aquele defamador, que é o cantador de Guaíba que se afogou. Quem fala mal da vida alheia, se esquece da sua, o povo é sabedor, é ditado dos antigos. Quem fala mal da vida alheia, se esquece da sua, o povo é sabedor, é ditado dos antigos. Quem fala mal da vida alheia, se esquece da sua, o povo é sabedor, que é o cantador de Guaíba que se afogou. Quem fala mal da vida alheia, se esquece da sua, o povo é sabedor, que é o cantador de Guaíba que se afogou. Quem fala mal da vida alheia, se esquece da sua, o cantador de Guaíba que se afogou. Quem fala mal da vida alheia, se esquece da sua, o cantador de Guaíba que se afogou. Vamos, vamos. É a vida da vida, que fala a nossa brincadeira, que é a vida da nossa, o povo é travedor. É a vida da vida, que fala a nossa brincadeira, que é a vida da nossa, o povo é travedor. E essa história aconteceu, mas ele faz uma dor, é o cantador, que faz uma dor. E essa história aconteceu, mas ele faz uma dor, é o cantador, que faz uma dor. E a vida da nossa, o povo é travedor.